Fala galera do canal, hoje eu vou falar sobre o casuar, então gente, eu quero que vocês me dêem mais animais, esse aí eu pensei em um animal interessante né, vamos começar, seu nome científico é casuares casuari gente, eles são antigos do noroeste da austrália, da nova guiné e algumas ilhas do redor né, mais ou menos, gente, existem três espécies dela, são o casuar do sul, que tem uma crista preta, meio redonda, circular, tem a cabeça meio azul e um papo vermelho, já o casuar do norte, ele tem uma crista triangular e a papada dele né, é amarela, Agora vamos para o casuar anão, ele é mais ou menos tipo um casuar do sul, mas como se chama a crista, é o capacete gente, ele é bem pequenininho e ele é menor, a família dos casuar, esse vídeo meus amigos é, não fala de todos mais ou menos, As imagens, eu vou botar três, vai ficar só no final do vídeo, beleza gente, porque é, minha exame é ruim, a família deles é a casualidade, eles preferem, tipo os casuários preferem zonas de florestas tropicais, Que eles podem, tipo, porque tem muita árvore, pra, porque eles preferem pra comer o alimento deles né, as frutas, e um fato também, interessante, é que ele desempenha um papel fundamental, Um papel fundamental na, como vou dizer, dispersar a semente, tá ligado gente, tipo ele vai comer a fruta lá, daí ele faz o número 2 lá né, no mato, daí vai espalhando semente assim também, ele come e vai espalhando assim né, Muito interessante gente, ele é uma ave que não voa, e o estado de conservação dele, é pouco preocupante, ele é considerado a ave mais perigosa do mundo gente, Porque tipo assim, ele é uma ave incrível, mas ele é muito perigoso gente, a força do chute dele, que ele pode chutar, vocês não imaginam gente, pode quebrar a costela gente, é, o bicho é muito bonito, mas o bicho é perigoso, Eu teve um caso, de um velhinho de 75 anos, nos Estados Unidos, que eu me lembre, ele tinha uma estimação né, o bicho ia estar com ele, não acabou sobrevivendo gente, Eles medem mais ou menos, 1,70 de comprimento, e mais ou menos, é, 60 quilos, e eles correm até 50 km por hora, e podem saltar 1,50m gente, olha o bicho é, é bonito, é muito bonito o animal gente, mas isso é muito perigoso, Então é isso gente, isso aqui eu vou fazer vídeos todos os dias, pequenininhos, fazem de 2 a 3 minutos, falando sobre algumas animais, beleza gente? Então é isso aí gente, espero que vocês gostem do vídeo, e se inscrevam no canal, e até a próxima!